Curso de iluminação, hoje eu vim falar sobre fitas de LED, porque tem tanta variação de preço e de modelo, explicar diferenças entre elas Então, não adianta mostrar muita imagem, porque fitas de LED são muito parecidas O que a gente vai fazer? No link desse vídeo, eu vou deixar uma descrição para o catálogo, para dois catálogos Esse aqui da Stella, eu acredito que é uma verdadeira aula, eu vou seguir ele aqui, explicar as diferenças entre eles E aí depois você pode baixar esse catálogo, esse PDF, tem aí, vai ter tudo, e eu vou aqui por alto explicar as diferenças Então, vamos começar aqui pela fita Eco, que é a primeira parte, que seriam as fitas convencionais Antigamente, a gente tinha uma fitinha de 4,8, era a padrão que a gente usava Hoje, a gente vai ter um pouco de diferença entre essas potências A gente começa aqui com a fita de baixo fluxo e com aqui a fita de alto fluxo A fita de baixo fluxo, ela tem 5 watts por metro, esse modelo novo aqui da Stella E a de alto fluxo, 10 watts por metro Então, a de alto dá 600 lumens por metro e a de baixo dá 400 lumens por metro Para que usa de baixo fluxo? Para prateleirinha, para degrau, para você até pôr em uma sanca Para descolar um forro do outro, você tem outro sistema de iluminação Você quer fazer uma luz para um home bem intimista, bem suave Você coloca uma fita convencional de baixo fluxo Para que você usa a fita de alto fluxo? Quando você quer substituir uma lâmpada tubular Você quer fazer uma sanca realmente iluminar, tem esse sistema Mas aí a gente vai ter uma grande variação entre essas fitas de alto fluxo Basicamente, aqui das básicas são essas Aí, a gente tem aqui a fita Eco e a fita Evo Qual que é a diferença? Deixa eu ver, aqui está dando para ver Qual que é a diferença da Eco para Evo que está aqui? Índice de reprodução de cor Então, ela vai seguir exatamente os mesmos parâmetros de potência Alto fluxo e baixo fluxo Só que você tenha todas essas configurações Com índice de reprodução de cor de 70% Deixa eu ver aqui Aqui a gente está falando de 70% Aqui a gente está falando de 80% E a gente vai ter um modelo aqui que chega a 90% Para a gente conseguir focar em fita Se você tem dúvidas sobre esse conceito de índice de reprodução de cor Tem um vídeo muito legal que eu fiz aqui no curso de iluminação Que a gente vai esnilçar bem nisso Outro parâmetro, temperatura de cor Você vai ver que a gente tem aqui diversas possibilidades Tem a fita de 2, aqui tem 2,400, 2,700 e 4,000K E tem variação também de 6,500K Então, tem a 2,400 é uma ultra quente amarela Se você quiser fazer uma coisa super intimista, super quente mesmo Tem a 2,700 que já é a ultra quente Tem a 3 que é a convencional amarela, né? 4 neutra, 6,500 free Então, tem todas essas variações Além, então vamos lá Variação de fluxo, alto fluxo e baixo fluxo Variação de índice de reprodução de cor A de 70, a de 80 e a de 90 Variação de temperatura de cor 2,400, 2,700, 3,000, 4,000, 6,500 E variação de índice de proteção Tem a que é sem silicone e a que é com silicone Então, só com essas variáveis Dá pra entender porque tem tanto modelo de fita Basicamente, a gente indo por essa linha aqui da Stella É isso e as outras importadoras vão ter mais ou menos a mesma coisa Lembrando que a Stella tem 2 anos de garantia É uma marca muito boa A gente tem a fita colorida A fita colorida é a mesma coisa 7,2 watts por metro É aquela RGB Aí você vai precisar de um controlador pra ela Além da fonte E você tem a colorida de 14,4 Que seria a colorida de alto fluxo Fonte de LED Eu tenho um vídeo só ensinando a calcular a fonte de LED Mas basicamente você vai pegar a potência daquela fita Multiplicar pelo tamanho daquela fita 5 metros Jogar 1,3 pra ter uma folga de 30% E ver uma fonte que atenda a essa sua instalação Aí tem algumas A fonte tem um limite de espaço até a fita Porque tem perda Que é um sistema de baixa tensão Tem que ser um fio polarizado Porque é positivo e negativo Lá no vídeo eu dou bastante dica legal Voltando aqui pra mais fita bacana A gente tem essa LED Full HD Que é de alta definição Que é uma fita Que dá o IRC de 90 Ela não é 12 volts Ela é 24 volts A gente tem que ter fonte 24 volts E a gente tem a RGBW O que que faz essa fita, Beto? Ela, além do LED branco Ela tem um sistema de LEDs coloridos Então além de mudar de cor Ela tem um branco com alto índice de produção de couro Porque se você misturar todas as cores Dá branco Então você fala Ah, eu vou pôr uma fitinha colorida aqui Porque aí eu tenho todas as cores Inclusive o branco Só que o branco é muito pobre É um branco meio roxo Então esse sistema te permite Além Então você vai ver que eles são dois LEDs Um RGB e um branco E esse branco é uma fita de boa qualidade Agora nós temos aqui Fita Neon Qual que é a diferença para a fita Neon? Ela é uma fita de LED Encapsulada dentro de um silicone Que você não consegue ver aqueles pontinhos de LED Você vai ter um sistema flexível Que você tem uma luz uniforme Por todo o cordão Vem de enrolo de 10 metros Não usa a fonte Liga direto em tensão de rede Tanto que ele é 127 ou 220 Monocor Então tem quente, fria, azul, verde e vermelha Você tem duas espessuras de Neon De fita LED Neon E aí você pode modelar isso Lógico, você tem que ter um sistema Para fazer essa fixação E criar comunicação visual Criar efeitos Integrar isso na arquitetura Lembrando que aqui também A gente tem as fitas monocromáticas Que entram aqui nessa de 12 volts Que seriam as vermelho, verde, azul e amarelo Aí nós vamos ter aqui As fitas tensão de rede Isso aqui é muito bacana Qual que é a diferença? Eu tenho um vídeo Que por sinal tem uma performance muito legal Que é só sobre fita tensão de rede A diferença para a fita 12 volts Basicamente Ele é aquele sistema de mangueira de Natal Que usa aquela silicone de alta resistência Você coloca uma fita lá dentro Ele vai se apropriar daquele sistema Que liga direto em tensão de rede Só que vai colocar um LED de qualidade Para aplicação arquitetural Então tem uma durabilidade maior Não é uma mangueira decorativa Que é para uso temporário É um sistema que você pode especificar Então você vai encontrar Bobinas de 5 metros e de 25 metros Sistemas de baixo fluxo e alto fluxo Então a gente vai ter aqui A de... Tem a de 4,8 e a de 14,4 watts por metro Aqui já é uma geração nova De fita tensão de rede E ainda existe a geração mais antiga De fitas tensão de rede Essa daqui consegue um fluxo luminoso maior Quais são os probleminhas dessa fita? A gente só consegue ela em 3.000 Infelizmente eles não trazem 2.700 Que é o branco quente O branco ultra quente A gente só consegue Num branco quente Ou branco frio Ela tem um pouquinho de flica Dependendo de se a rede é um pouco poluída Ela não tem como uma fonte 12 volts Que é tão estável Então fitas mais profissionais Sistemas bem bacanas Você vai conseguir com 12 volts Isso é uma solução para ficar plug and play Você tem um alimentador bem simples Que é só um estabilizador Para reduzir esse flick Filtrar um pico de tensão E ele dá uma polarizada Só que ele continua trabalhando Com a tensão da rede Ou 110 ou 220 Então essa fita é monovolt Ou você tem que comprar na tensão certa Ela tem as marcações de corte De um metro Para 127 E de 50 centímetros Para 220 Então não dá para fazer Marcinaria Trechinhos pequenos Enfim No vídeo de fita tensão de rede Eu vou falar bastante Sobre esse modelo de fita Mas basicamente é isso Você não consegue colar Ela precisa de abraçadeira Porque ela é uma fita pesada Ela tem a tensão de rede lá dentro Ela precisa de isolação É uma fita pesada Não é com dupla face Que a gente trabalha com ela E basicamente é isso Aí tem alguns sisteminhas plug and play Rolinho de 5 metros De 3 metros Rolinho de 2 metros Isso Às vezes as pessoas falam Ah meu Deus Eu vou comprar um rolo de 5 metros Eu só preciso de 2 e 10 Você tem essas soluções Só que essas soluções Às vezes São soluções de baixo giro E ficam caras Às vezes é o mesmo preço Que a fita de 5 metros Então compare os preços Não vai só porque precisa disso Aí aqui a gente vai ter O sistema de perfis Tem vídeo só falando de perfil Que aí já vai o O ledzinho Com o perfil dentro E aqui o sistema de controle Então a gente tem os controladores RGBW Que é quando tem aquele branco Aquele sistema inicial que eu falei Controles com infravermelho Que você tem que apontar Controles com onda de rádio Que você não precisa estar apontando Uma série de conectores Pra você Poder fazer cantos Curvas a 90 graus Emendar uma fita na outra E aí as fontes Você tem a opção De fontes dimerizáveis Fontes 12V Fontes 24V E fontes BV Também Que é a entrada Um pouquinho de LED Pro Temos fita de 19,2W por metro E fita de 28,8W por metro Qual que é o segredo dessa fita? Elas são duas fitas juntas Então elas são de 24V A gente precisa de uma fonte de 24V Então fita é uma coisa Que a gente tem que entender A aplicação Pra gente poder Dimensionar a fita correta Cada fita tem aí Um porquê de ter, né? Por isso A Ilunato dá suporte pra você É só entrar Bom Esse aqui é o guia Guia a gente tem de tudo É só acessar www.ilunato.com.br Barra guia A gente vai encontrar guia de tudo Na Ilunato também Você tem uma seção Dentro de lâmpadas Que é fita de LED Então você quer comparar preço Quer estudar tudo isso Que eu falei aqui Tem tudo lá Pode entrar em fita por fita Que vai ter Aqui na descrição do vídeo Lá no site da Ilunato Tem o catálogo Dá pra você baixar Esses dois catálogos E comparar tudo isso E tem um chat maravilhoso Que você pode falar com a gente E perguntar Beto Eu preciso disso Eu preciso ter uma dimensão assim Eu tenho uma necessidade de assado E a gente vai ter uma hora Prazer em te ajudar Então tô te esperando Lá no site da Ilunato Tô te esperando quinta-feira Que vem aqui No nosso super Guia de iluminação Essa daqui foi o vídeo De fita de LED Também ele vai estar disponível No curso de iluminação Porque eu acho que tem informação E é interessante E é isso aí Não se esqueça De clicar na lâmpada Deixar o joinha Deixar comentário E clicar no sininho Pra receber as notificações Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau